Olá galera do Youtube, chefe Fabiano com mais vídeo no canal Ó Eu vou apresentar aqui pra vocês de novo aqui ó Fazer um sushi com um carpacinhozinho Com esse limão caviar Aproveitar e fazer aqui pro meu amigo Rico que tá aqui Vem me visitar hoje Tá ali comendo já Aqui tem um salmão assim aqui ó, muito bom Vou pegar essa barriguinha aqui ó Fazer um carpacinho com essa barriga pra vocês verem Um carpacinho show de bola Aqui eu vou tirar aqui ó Vou cortar aqui ele aqui ó Só a partinha gorda Beleza? E vamos lá, vamos ao prato né Fazer um prato todo de bola pra vocês verem aqui Que eu vou cortar assim ó Ó Esse meu amigo fazia Mais de oito anos que ele não Comia comigo Ele vem aqui com a família Eu vou fazer aqui um negócio pra ele aqui Pra ele Pirar Vou dar uns cortinhos ó Só pra Ficar Marcadinho Cortar um por um aqui Agora eu pego aqui uma laranjinha aqui ó Meia laranja já tem aqui Vou cortar aqui ó Entre a casca aqui ó E a polpa É bem facinho Só um carpacinhozinho pra vocês terem aí como ideia Fazer um carpacinho pequeno Com a apresentação bonita Gente Ó Aversar aqui a casca né E o legal é que o molho já vai dentro dela Ó o trovão Tá chovendo Ó Olha que coisa bonitinha Vou botando aqui assim ó Ó Botando aqui mesmo na tacinha Elas penduradinhas Pra ficar bem chique Ó Que bonitinho Agora vamos Vou botar aqui uma Uma raspinha de De limão bem de leve Porque eu vou botar o limão O caviar Não vai ficar mais Ó Vou botar mais pra botar aqui no molho Aqui dentro ó Agora eu vou pegar o limão ó Esse aqui é um limão rosa mix Aqui é da minha horta Tá galera Da minha hortinha lá de casa Com produção Ok Ó Ó que coisa linda Rosinha dentro Bonito né Agora vamos apertar aqui ó Pra tirar as bolinhas ó Deixa aí só as bolinhas Tá vendo Esse aqui minha mulher tá invadindo minha horta Vou Vou ter que esconder meus pés de mão dela Porque tá ficando tudo vazio Tá nada Aqui ó Vamos botar aqui assim No beralzinho Ó Espalhando bem aqui ó Ele é limão caviar Porque ele parece uma Uns caviarzinhos Umas bolinhas O gominho dele é em formato de bolinhas Tá vendo ó Deixa eu pegar esse outro aqui ó Ó que coisa linda É umas bolinhas Ó Você vai partindo Vai cair nas bolinhas Isso aqui é uma coisa muito boa É da Austrália esse limão né Ele é da Austrália Estão produzindo no Brasil E ele se adaptou muito bem Com o nosso clima né Então se você quiser Achar na internet Os pezinhos As bolinhas de limão Eu comprei os meus pela internet Isso aqui é alva de Massagor Com açabe Tá vendo Vou botar aqui por baixo Aqui Embaixo da Aqui embaixo dela aqui ó Só colando aqui A que fica coladinha É a que foi Né Eu vou botar agora Uma pimentinha Dentro de moça Para dar aquele toque Especial né O pimenta dentro de moça É show de bola Ó Vou até botar aqui Por dentro aqui ó E aqui vamos botar agora Uma salsinha Salsinha crespa Para ganhar um parceria Vou botar aqui por baixo mesmo Fica bem Temperadinho Né Aí aqui ó Na tacinha Eu já aproveito E boto o molho Com o molho do carpaccio Com o molho do ponzo Fica show de bola Isso aqui é um prato Que eu acho muito Muito lindo E Agora eu vou botar aqui O azeite de trufa né Azeite de trufa Top demais Isso aqui é muito bom Esse azeite de trufa aqui Eu tenho ele na garrafinha aqui ó Aí eu vou espirrar aqui dentro ó Ele ó Aqui eu vou pegar aqui ó Vou botar aqui ó O pratinho né Vou jogar aqui uma pimentinha de mousse Aqui para dar uma depurada no prato O prato me liso Certo Pronto pessoal É só isso que eu queria mostrar Pronto pessoal É só isso que eu queria mostrar mesmo Tá com aqui especial Com limão, caviar Ovas, caviar Top demais Olha o trufão Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Inscreva-se no canal Compartilhe Dá aquela força Segue aí Ative o sininho Para ver todos os vídeos Que eu postava ok E também tem Instagram Tem tudo As redes sociais Beleza Grande abraço Fabiano Arigato Tchau 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 Tchau